Olá pessoal, olha eu aqui, Dócia Regina com vocês e hoje eu vou falar da cana indica e se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho e agora vem comigo Cana da Índia, ou cana indica, uma herbácea perene com uma diversidade de flores, compreende um grande grupo de plantas obtidas por melhoramentos genéticos sua folhagem é vistosa e verde, às vezes arrocheada, com folhas firmes e grandes, parecendo uma bananeira A inflorescência são flores grandes de coloração rosa, vermelha, laranja e amarela que despontam na primavera e verão Gosta de alta umidade e sol pleno O solo deve ser rico em matéria orgânica e com regas frequentes Não tolera frio ou geadas Multiplica-se por divisão de tolceiras, rizomas ou sementes Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal Até o próximo vídeo